Antes de vir para Berlim, nunca tinha me sentido em casa em outro lugar. Em Israel, eu constantemente me sentia fora do lugar. Se você me perguntar onde é a minha casa, eu diria Berlim. Sinto que pertenço a essa cidade. Gal Ben Moshe nasce em 1985, na cidade israelense de Tel Aviv. Aos 15 anos de idade, vivencia o divórcio dos pais e começa a trabalhar em uma fábrica de peixe para ganhar dinheiro. Pouco tempo depois, decide se tornar cozinheiro. Ele trabalha em Tel Aviv, Londres e Chicago antes de chegar a Berlim, em 2012, com a ideia de abrir o próprio restaurante. Minha vida gira em torno da comida desde sempre. Minha mãe tem as histórias mais engraçadas sobre mim. Aos três anos de idade, num restaurante, eu pedi camarão com truto ao molho de amêndoas. Nada de refeições para crianças. Eu também sentava para tomar café da manhã e comia cereais, enquanto olhava fotos de livros de receitas. Quando aprendi a ler, comecei a cozinhar. Em 2013, Gal abre o restaurante Glass, na região oeste de Berlim. Com design e decoração projetados por ele, a ideia de Gal era fazer uma interpretação moderna de um bistrô. A cozinha fica atrás desta parede espelhada. O prato rodovalho com friquê reflete um pouco da identidade gastronômica de Israel. Em Israel se encontram diferentes culturas, judeus, muçulmanos, cristãos. Embora seja pequeno, no país vivem árabes, africanos, imigrantes da Europa Oriental e dos Estados Unidos. Uma diversidade que se reflete na cozinha israelense. O prato rodovalho com friquê reflete na cozinha. Friquê é o trigo verde do Oriente Médio. É saudável por conter muitos minerais. Friquê é um trigo que vem da Palestina. Ele é colhido ainda verde e precisa ser tostado no carvão para o consumo. E como é colhido verde, a fumaça do carvão dá um sabor diferente a ele. Gal faz muitos experimentos na cozinha e cria pratos fora do comum. Cogumelos, ervas selvagens e fumaça em um copo. Este prato se chama Floresta no Copo. Gal procura combinar tradição e modernidade. No restaurante dele, os pratos não podem ser pedidos à la carte. O cliente tem a opção de escolher entre três menus. O de cinco, de sete ou de nove pratos. Gal cria um novo cardápio a cada mês. Pequenas obras de arte que dão aos clientes uma amostra da gastronomia de Israel. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.